Deus te leva ao deserto para te fortalecer, Deus te leva ao deserto para que você possa beber da água espiritual ao qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas, mas eu quero falar para você, Deus é contigo em todos os momentos. Se você gostar do meu canal, inscreva-se, deixe um like, comente, coloque seu nome para que nós possamos apresentá-lo todas as noites, nas madrugadas, em oração. Hoje estou falando de deserto. Muitas vezes Deus nos leva ao deserto, a maioria das vezes, mas é Ele que nos sustenta nos desertos. Mas é Ele que nos sustenta nos desertos da vida. Lembra de Jacó? Foi levado ao deserto de Barceba para ter um encontro com Cristo Jesus no topo daquela escada. Lembra de Agar? Agar foi levada ao deserto para que ali ela tivesse um encontro com o anjo do Senhor. E ela ouvisse diretrizes para como guiar a vida dela e do seu filho, porque havia já uma promessa sobre Ismael. Assim é com você. O povo de Israel foi conduzido ao deserto e durante 40 anos Deus os sustentou. Deus deu-lhes alimento. Nada os faltou. Havia a sombra de dia e o fogo de noite, porque a nuvem os cobria. E a nuvem é uma simbologia de Cristo Jesus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos transforma no caminhar da nossa vida. Fazendo nós andarmos em novidade de vida, abandonando a antiga criatura e agora cheio do seu Espírito, revestido pelo seu Espírito Santo, ao qual caminha conosco e habita em nós através da nova aliança. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, para que ali Ele fosse provado. A tentação veio sobre Ele, mas Deus o auxiliou em todos os momentos da sua vida. E depois de passado a tentação, os anjos vieram o servir. Assim somos nós. Nós somos capacitados por Deus, mas nós temos que passar pelo processo ao qual Deus está nos colocando. Porque é necessário para nós termos uma vida abundante em Cristo Jesus. As nossas lutas nós vamos ter, mas Deus vai dar vitória a você em todas. No nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo é contigo. O que você está passando será momentâneo. Nunca se esqueça disso, porque o Espírito de Cristo habita em você. É Ele que te norteia através da palavra e mostra um caminho neste mundo para você caminhar. Uma nova estrada para você caminhar. Você terá vida em abundância através de Cristo Jesus. Nós temos duas escolhas. Ou caminhar com Cristo, com vida em abundância. Ou caminhar com o inimigo das nossas almas, com morte e destruição. Deus quer o melhor para você. Busque-o e as bênçãos do Senhor virão sobre a sua vida e a vida da sua família. Jesus os abençoe. Deus. Deus. Para você. Legenda Adriana Zanotto